Vamos lá, dois jogos hoje pelas oitavas de final, jogos muito interessantes e acabou aquela história de Zebra. A Zebra ficou na fase de grupo, Zeltinho. Agora não tem mais isso, né? No primeiro... Faltam dois dias de oitava de final ainda, esse que é o medo. Ela ainda não chegou, foi assim, que até estava valgando. Ela estava meio correndo. Isso que eu vou fazer, cara, isso está dando medo. Mas eu ainda acho que ela pode passear pelos lados da Espanha, viu? Que não vai... Isso é muito bacana se acontecer isso. Que joga na terça-feira. Joga na terça-feira, quem sabe Marrocos aí comete o crime. A Holanda venceu os Estados Unidos, a Argentina venceu a Austrália e hoje a Inglaterra fez 3x0 em Senegal. O jogo acabou agora. Uma baba. Agora mesmo. Agora. E a França venceu a Polônia por 3x1 com um show de Kylian. Um show do Kylian. Mbappé, eu acho que tem que abrir um espaço maior pra gente falar a respeito desse menino, que ele é realmente um fenômeno. Esse menino, é um menino Kylian. Esse é até que passa, né? Passar de chamar de menino. Ô Marcão, o cara tem 3 Copas no mínimo pela frente. 23 anos. Ele está com uma Copa e meia. Ele já tem 9 gols marcados. 5 na Copa atual. É o atual atilheiro da competição. 4 que foi campeão do mundo com apenas 19 anos. A França até o momento tem 9 gols marcados na Copa. Em 7 teve a participação dele. 5 gols, 2 assistências. Está com 23 anos. Lembrando que com essa idade e esse número de gols, só o Rei Pelé. É impressionante. Ele é um pulverizador de recordes. Isso. E vai continuar assim. Ontem eu disse aqui, ficou parecendo que eu estou tentando trazer os louros da vitória pra mim. Não é não. É meio óbvio que eu disse. Que ontem, antes de ontem, o Messi tinha, aliás, ontem, o Messi tinha arrebentado e jogado muito bem, como tem feito em todos os jogos, né? O Messi até perdeu já pênalti, mas assim, jogou bem. O Messi está muito bem na Copa, está fazendo gols. E ontem eu disse aqui, tem um cara capaz de tirar o trono do Messi nessa Copa do Mundo. E esse cara chama-se Kylian Mbappé. E hoje ele provou isso, cara. Jogou, mas jogou barbaridade. Cada golaço, um cara tem uma visão e consegue desempenhar isso com muita facilidade. E tem um sistema, um sistema eletrônico nos jogos, lá no estádio mesmo, que pega a velocidade que os atletas correm e por duas vezes colocou no telão o Mbappé, uma arrancada dele, 35 km por hora. A passar da corrida e o carregar a bola. É um fenômeno. E é engraçado, o Mbappé é meio atarracadozinho. Se ele fosse pensar, ele é muito forte, né? Meio atarracado. Mas não, o cara tem uma velocidade absurda e uma... Explosão. Uma explosão e uma condição de finalização. Parece que tudo para ele é muito fácil. 35 km por hora? 35 km por hora. Se ele acelerar mais um pouquinho, ele passa os Cardo Willis. Essas clerdezas do Cardo Willis nos últimos temporários. Aí é impressionante o que o Mbappé está fazendo na Copa do Mundo. Já está pulando na frente, além da artilharia, para ser o grande nome da França e também da Copa do Mundo como um todo. É, a gente tem que esperar o que vai acontecer, porque agora vem um super, hiper, mega Thunder Pole clássico. Porque aquele negócio, cara, o Mbappé com 23 anos, se ele ganha a segunda Copa como protagonista... Ele já marcou, né? Já foi na última. Já foi importante na primeira. Agora vai ser a Copa dele, digamos assim. Ele passa o Zidane e o Platini, como é o jogador da história da França, né? Não é pouco, não. É que os dois, o Zidane é um monstro. Platini é outro monstro. E a gente não pode esquecer, a gente tem visto agora a França jogar e falado assim, esse time é muito bom. E é muito bom. Muito bom. E não tem Kanté, não tem Pogba, não tem Benzema, não tem o Hernandes, que é o lateral titular. É impressionante o que esse time está fazendo. Mas tem o Giroud, que foi nossa indicação de NFT ontem, hein? Guardou. A gente tem acertado. A gente tem uns tupeçadinhos aqui no começo da Copa, mas depois o aproveitamento está maravilhoso. Estamos acertando quase tudo. A gente cravou mesmo, né? Que além de bonito, faz gol. E deu certo. O Giroud hoje marcou o sétimo gol dele, né? Aliás, não. Ele fez, hoje foi o terceiro gol dele. Terceiro gol dele. Terceiro gol dele. Em Copa. Em Copa. Porque na outra ele passou em branco. Ele foi campeão mundial como titular sem fazer um gol. E agora chegou ao número 52. Passou já o Henrique como maior atireiro da seleção francesa. E o Giroud, às vezes as pessoas tratam o Giroud como se ele fosse um cabeça de bagra. Não é, gente. Não é um cabeça de bagra. Ele está doido, gente. Ele joga em uma grande equipe da Europa. Joga no Milan. Milan. E é o maior atilheiro da seleção da França. Uma seleção super tradicional. Bicampeã mundial. Exato. Que teve jogadores como Thierry Henry. Como vários outros. Como Zidane. Como vários outros. Platini. Dias Fontaine. É. 13 gols em 6 jogos na Copa do Mundo. É um número absurdo. É um número absurdo que esse cara faz. Dias. 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 Tchau, tchau.